Olá, sou o professor José Luiz, vamos aí para mais uma aula do nosso curso de day trade. Muita gente, quando está começando aí na área, fica naquela dúvida no que investir, se vai investir em ações, mini índice, mini dólar, nem pense em dólar cheio, índice cheio no começo, porque isso é para quem tem já bastante conhecimento na área. Bom, quando eu iniciei, eu iniciei com ações, mas com o tempo eu passei a mexer um pouco no dólar, depois fui para o índice. Então hoje eu tenho aí uma, como eu posso dizer, uma variedade de investimentos, isso falando aí de renda variável. Bom, lembrando que isso aqui é renda variável, porque é uma renda que fica variando o tempo inteiro. Aí nós temos as opções de renda fixa, mas isso aí é conteúdo para outro vídeo. Bom pessoal, toda vez que eu penso em investir em alguma coisa, eu analiso algumas coisas. Por exemplo, variação, variação de preço, olhando aqui para o índice, ele tem uma variação bem interessante, se você olhar aqui para o gráfico, ele é um gráfico que se move muito. E às vezes tem movimentos bruscos, o que é bom e também ruim, dependendo do caso. Vamos pegar aqui o dólar. O dólar também tem variações, algumas grandes também. Olha só. Porém, eu não indico de forma alguma o dólar aí para quem está começando, porque o dólar ele é muito alavancado, né? Você pode ganhar uma boa grana, mas você pode perder também tudo que você tem, tá? Então, você de vários casos aí da pessoa que começou com uma quantia em dinheiro lá e acabou zerando a conta, né? Perdeu tudo aí no dólar, tá? Então, não estou falando que não dá para ganhar dinheiro no dólar, dá para ganhar sim, mas... Para quem sabe operar, né? Para quem já tem experiência, né? Quem já sabe o que está fazendo, né? Quem não sabe, é bom deixar o dólar para depois, né? Vai estudando, né? Brinca um pouco com ações, tá? Tem algumas ações que elas variam mais ou menos, né? Vamos olhar aqui a da Petrobras, né? Olha lá, ela também tem aqui uma variação. Porém, apesar de parecer que o gráfico está movimentando bastante, tá, né? Eu acho assim que a variação de ações, ela oscila menos do que o índice e o dólar, né? Então, eu particularmente, eu só mexo com ações aqui quando eu vejo uma oportunidade boa. Quando ela cai para um preço que ela caiu poucas vezes ou nunca caiu naquele preço, né? Então, provavelmente ela caiu naquele preço e vai voltar para o preço normal, né? Então, nesse tipo de caso, eu gosto de investir em ações, tá? E ações, né? Eu também recomendo você investir a longo prazo, né? De um dia para o outro, de uma semana para a outra, né? Aí já não é mais day trade, né? Aí seria o swing trade, né? Ou position trade. Para quem não sabe, né? O day trade é a operação que você inicia e finaliza no mesmo dia. O swing trade, você inicia num dia e finaliza no outro. O position trade é semanal, tá? Então, você inicia uma operação e na outra semana você está finalizando. Ok? Bom, voltando a falar aqui então. Então, o que eu deixei claro? É interessante ações aí para você pegar o jeito, tá? Saber operar gráfico, né? É bem interessante no começo para aprender. O mini índice também. Só que no caso aí do mini índice... Opa! Deixa eu inserir ele aqui. É interessante aí... Você... Começar com pouco volume. Para quem está começando, o ideal é um volume, né? Para quem não sabe operar. Aliás, se você não sabe operar, comece no simulador, né? Nem comece aí na conta real. Porque senão você só vai perder dinheiro. Tá? E o ruim da pessoa que começa sem ter muita noção é que ela perde, ela quer correr atrás, perde mais, ela quer correr atrás, perde mais, quer correr atrás. A hora que ela vê, ela perdeu todo o dinheiro que ela tinha. Então, não é nada interessante aí você já começar logo de cara na conta real. Então, começa no simulador, mas mesmo no simulador, aprenda, estuda estratégias, leitura de gráficos, leitura de candles, tá? Candle, para quem não sabe, é essas velinhas aqui, né? Candle é a tradução de vela, né? Nós temos outros tipos de gráficos aqui em cima, tá? Opa, tá aqui, né? Mas o pessoal prefere mais os candles mesmo, né? Então, pessoal, é interessante aí você estudar muito, né? Sobre leitura de gráficos, leitura de candles, estratégias, né? Indicadores, pra depois que você tiver aí uma boa noção, aí você inicia no simulador. E depois do simulador, né? Você começa aí na conta real com ações, índice, né? Com pouco volume no índice, né? Um volume aí pra começar, né? Trabalho um mês aí com o volume pra você ver. Eu sei como é que é. Com o volume só, a variação é muito pouco, né? De valor, né? Você vai falar... Às vezes você vai ganhar lá 10 reais, 15, 20, 30. Aí você vai falar, putz, só isso, né? Mas, pô, pra quem tá começando, né? Se você conseguir aí 10 reais... 10 reais também não, né? 30 reais no dia já é alguma coisa, tá? Não é muito, mas já é alguma coisa. É melhor ganhar 30 do que perder 30, né? Mas isso aí é pra você ir aprendendo, pegando o jeito, né? Vendo como é que funciona. Nem todo dia você vai ganhar, tá? O pessoal acha que aí quem é trader já experiente, ganha sempre. Não é bem assim, tá? Até o pessoal aí que tem mais experiência, de vez em quando perde, tá? Se quem tem experiência perde, imagina quem tá começando, né? Então, bastante atenção, bastante cuidado, estude bastante, tá? Aí você vai escolher aí o que você prefere, né? É... Ações, índice, dólar, né? Depois que já tiver crack no índice, já pode ir pro dólar também, né? Porque o dólar, pra quem já tem mais experiência, quem sabe operar, sabe que... É bacana, né? A questão do valor que você consegue tirar no dólar, né? É claro que você também pode perder o mesmo valor, tá? É... Muita gente considera pouco ganhar mil reais no dia, tá? Tem muita gente que opera dólar aí e considera pouco ganhar mil no dia. Só pra vocês terem noção, né? Mas não pense nisso agora, né? Porque pra quem tá começando aí, pra quem tem pouca experiência, nem deve pensar algo assim, tá? Eu só fiz um comentário pra vocês verem como que... Como é a diferença, né? De quem já tá... Quem tá começando e quem já tá aí há muito tempo no mercado, né? Então, muita gente ganha muita grana e muita gente perde grana, né? E... Uma coisa que você deve sempre lembrar aqui... Se você tá ganhando, significa que tem alguém perdendo. E... Se você tá perdendo, tem alguém ganhando, né? Então... É... Você vai tirar dinheiro da onde, né? Quando você ganha. Quem... Da onde que vem o dinheiro? É de outro operador, né? Seja ele um operador... É... Como posso dizer? Um CPF, né? Um... Um civil, né? Uma pessoa... Uma pessoa só, né? Mas também tem operador de corretora, né? O cara que trabalha pra corretora, o cara que trabalha pra um banco... O cara que trabalha pra alguma empresa de investimentos, né? Geralmente, bancos... Geralmente, bancos, empresas, né? Corretoras... Tem muitas pessoas aí operando pra eles, né? O banco, a corretora, a empresa... Dá o curso aí pra pessoa... Ou contrata alguém que já sabe operar, né? E... Passa lá uma grana alta pro cara operar, né? Já pensou? Você... Vai operar aí... Você tem um milhão pra operar? Né? E desse um milhão, você... Né? Tem que... Fazer ele render, né? Então... É... Pra chegar no nível desse aí, não é fácil, não. Tá? Então tem que estudar muito aí... Parece fácil, né? O pessoal vê aí os vídeos no YouTube... Dos traders operando, parece fácil, mas não é tão fácil assim. Tá ok? Então... Fica a dica aí pra vocês. Primeira dica é estudar bastante... E depois começar aí com ações e... Um volume no índice... Que é o ideal. Ok? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Não se esqueça do like, se inscrever no canal. É... Isso aí ajuda bastante a gente continuar criando conteúdo pra vocês, ok? A gente vai ficando por aqui e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.